Música Prototype 2 se passa pouco mais de um ano depois da conclusão do primeiro jogo. O palco da ação é novamente a cidade de Nova York, que foi assolada mais uma vez por um vírus mortal que transforma as pessoas em mutantes. O herói do jogo é James Heller, um soldado do exército americano que perdeu sua família para o vírus mortal. Quando ele descobre que o responsável pelo vírus é Alex Mercer, o protagonista do primeiro jogo, ele parte em busca de vingança. No início da história, o herói é cercado por Mercer, que por algum motivo o transforma em um mutante como ele. James Heller tem agora uma série de poderes para enfrentar os inimigos e a força militar especial que tomou conta da cidade, a Black Watch. O sistema de jogo é simples. Você tem poderes quase ilimitados para percorrer a cidade de Nova York. No jogo, existem várias missões secundárias para que o herói aumente suas habilidades, além das missões principais. Além de pular da altura dos prédios, o herói pode planar de um edifício a outro e correr parede acima, ignorando completamente a lei da gravidade. Aos poucos, Heller adquire novos poderes. Um par de garras semelhante às do Wolverine e do X-Men. Uma espada, uma espécie de chicote com lâminas que despedaça tudo à sua volta. E finalmente o poder de transformar os dois braços em bolas de demolição para esmagar tudo e todos. O golpe final e mais poderoso é uma explosão de biomassa na qual o herói lança tentáculos e arrebenta meia cidade de uma vez só. Para variar um pouco na hora da destruição, Heller pode aprender a dirigir tanques de guerra e até mesmo helicópteros. As dezenas de armas carregadas pelos soldados da Blackwatch também podem ser utilizadas na hora do combate. Para garantir a diversão, você tem as missões secundárias. Existem as caixas pretas que você pode coletar para ganhar bônus e também conhecer partes da trama que envolvem a criação do Mercer Virus. Além disso, existem grupos de combate especiais para serem localizados e destruídos e também em prédios cheios de monstros. Cada vez que Heller sobe de nível, ele ganha um ponto que pode ser utilizado para ganhar mutações específicas. Dentro da cidade, também existem personagens com habilidades especiais que podem ser absorvidas por Heller para aumentar seus poderes. Um atirador de elite aumenta a experiência do herói com rifles, por exemplo. James Heller pode absorver outros seres vivos. Esse poder garante ao herói a possibilidade de enxergar as memórias das vítimas. Graças a isso, é possível se disfarçar de qualquer personagem presente na cidade, inclusive membros da Gentec ou da Força Especial Blackwatch. O som em Prototype é bem produzido. As dublagens dos personagens conseguem passar as emoções do momento, seja no ódio de Heller ao encontrar Alex Mercer ou a voz sarcástica do antagonista quando conversa com o herói. As cutscenes são um destaque a mais no jogo. Vídeos em preto e branco com apenas alguns efeitos coloridos, como os olhos ou alguns detalhes das roupas dos personagens, chamam a atenção pela qualidade. Apesar de ter gráficos razoáveis, Prototype 2 possui animações muito simples. O sistema de colisão também deixa muito a desejar. Quando você ataca um tanque de guerra, parece que está batendo em uma caixa de papelão. A dificuldade, ou a falta dela, pode ser um pouco frustrante. Como um herói é absurdamente poderoso, não existem inimigos fortes o suficiente para enfrentá-lo. Depois de chegar ao final do jogo, é possível reiniciar a história no modo New Game Plus, mantendo todos os poderes adquiridos anteriormente. Junto com o novo modo de jogo, você também pode iniciar o game na dificuldade Impossible. Mesmo assim, os inimigos não deverão ser um problema muito grande. Isso fica mais comprometido ainda com a repetição de missões, que depois de um tempo, parecem ser apenas variações da mesma. Em Prototype 2, você vai encontrar uma história convincente, uma jogabilidade simples e uma quantidade absurda de violência e destruição. O sistema de jogo foi simplificado e melhorado, tornando a aventura mais dinâmica, completamente focada na diversão. A diversão é quase sem limites para quem gosta de uma boa dose de destruição. O nível de possibilidades que o jogo proporciona é muito grande. Serão muitas horas de explosões, desmembramentos e destruição de todas as maneiras imagináveis. Não deixe de conferir a análise completa no Baixe Aqui Jogos e até nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho